Fazer a cobrança lá, tá encoberto, não sei quem descobrou. Sobrou ainda com o São Miguel e a bucha. Goooool! É de São Miguel, Jonathan. É o que tu tentou afastar a bola, ele tentou jogar pra frente. Ela bate no pé e volta, cai no pé do jogador de São Miguel. O David tentou sair do gol ainda, a bola mora no fundo dele. Tentar empatar, vamos lá com tudo. Olha o gol! Goooool! É o segundo de São Miguel do Oeste. Que pecado, faltando 27 segundos pra terminar o primeiro tempo. Não devia ter tomado esse gol agora. O descuido da parte defensiva de novo do Maravilha. O Gabi bem na ponta, a bola quase saindo, ele larga pro meio da quadra. O Andrei não consegue chegar na marcação. Então, amplia o São Miguel. É, agora fica capreteando o zóio da gateada. 20 segundos. É, pessoal. Olha a chegada agora. Sobrou e o gol! Goooool! É, de São Miguel! 3. Na hora que o Jonathan tava elogiando o Tito, o Tito perde a bola lá, não conseguiu tirar a bola. Então, ele toca pro lado e o terceiro gol de São Miguel. É, tu sabe que nem foi erro dele. Ele pegou o pivô ali, mas partiu aqui na ponta, livre. E ele largou a bola aqui. Ele e o David, ele desloca o David com o São Miguel. Olha, São Miguel botou aqui no meio. Defendeu o David e ainda sobrou. Pegou! Tirou! Agora o contra-ataque cortou errado. Vamos ver se tá certo assim mesmo. Rolou ali. Quem tá por ali? Maranhão bateu! É o gol! Maranhão! Goooool! É, de Maravilha! Pode alterar o placar. Agora a Maravilha desconta, levanta a galera. Maranhão estufa com raiva, com vontade, porque não tá fácil. A bola chega, estufa a rede, grudar na rede lá do outro lado e cair. Jorge depois, Jonathan, o olho da quadra. É verdade. Golaço ainda o Maranhão. Eu falei, é fazer o primeiro e vai ir pra cima. Pra lateral, o cara devolve pra ele, ele estufa. É como diz o Magrão, né? Nelcir, os cordéis da Cidadela San Miguelense. O Dieguinho. Jogada, ensaiada. Quem sabe agora é no licença aqui o Jorge. Ali, bateu! E aô! E gol! Quito! 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 7,41. Desconta! 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 Maravilha! É o caminho é esse! De um por um! Um por um! Desconta, Jorge! Que golaço! Agora ninguém passou no ensaio, né? Todo mundo que ensaiou tava no jogo. Golaço de maravilha. É verdade, Jorge. Bela jogada ensaiada. A bola vai pro Maranhão. Volta pro meio da área. Quito conclui no fundo da Cidadela San Miguelense. Olha, tá chegando ainda o Maranhão. Que gol! Que gol! Maranhão! Que gol! Que gol! Que gol! Que gol! Que gol! Objebucha! Isso é maravilha! Isso é Maranhão! É gol! É time que vai pra cima! Não tem medo do adversário! Seja quem for! Os caras são puxar! Jorge! Que golaço! Eu vinha dizendo. Era só fazer um que os outros vinha consecutivamente atrás. O Maranhão, desde o começo do jogo, ele tá desequilibrando. Eu falei, desde o começo, o Maranhão, além de chutar de direita e de esquerda, ele tá desequilibrando. É o principal jogador do jogo. Por quê? Porque o jogador sete, o Jaco, também desequilibrou. Mas deu uma acalmada. O Maranhão, do começo até agora, ele desequilibra. Olha a chegada ainda. Eu quero que acabe esse jogo. 4, 4, agora. Não, agora eu quero que faça. Agora, é agora. Vai lá. Larga lá em cima. Vamos ver. Chocou! 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 Virada! Eu gosto desse time, eles me fazem sofrer. No fim, só me tem uma alegria. É o Vira Vira de Maravilha. Vira, 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 Jorge. Que golaço. Que contra-ataque de Armanac. Pé de tempo, São Miguel. Eu falei. É só precisava o... De Maravilha, lá, De Maravilha, né? A confecção das... Olha lá! Que do! Que do! Que do! Que do! Que do! Que golaço. Que golaço. De Maravilha de novo. O meu time falou. Bota a goleira o linha e eles vão levar. E levaram. É, eu disse. Bota a goleira o linha. Não importa botar. Estão reclamando aqui que o árbitro apitou, enfim, e não apitou. O árbitro disse que não apitou. O Juninho disse que apitou. Daí o time meio que parou. O Quito não quer nem saber. Ele enfia pra dentro. É o quinto gol de Maravilha. Agora. Param. Cortou o marcador. Olha, tentou passar por cima. Tira ali. Tira o Quito. A bola viajando. Vai dar dentro. E o gol! Gol antológico! Gol antológico! Gol antológico! Antológico esse gol de Maravilha. É pra acabar com tudo! Andrei. O bicho é bucha! Tá morto o porco. O Reveque! A bola subiu. Foi. Pegou na trave. E morreu. No fundo do barbante. Jorge depois de uma. Que golaço. Mais um. Olha lá. Mais um. Dieguinho. Dieguinho. Gol! Gol! Se perdeu, San Miguel. Se perdeu. Botou do Lerolinha. Aqui tá revendo. Oi. Chacoalhoso barbante. Eita. Eita.